Tá, obrigada hein! Obrigada! Ó meu povo, agora nós estamos voltando, esse restaurante aqui tem uma comida muito gostosa, né amor? É como a perna tá o chaveiro lá, porque engatou a nossa porta, aí é o ruim pra gente ficar abrindo, daí, esses dias aí, a gente tem que arrumar um dia pra nós ir lá na orla, né, à noite, passear no shopping, não fica mais fundo, mesmo pra gente filmar, fazer mais conteúdo aí, né meu povo? O shopping de Marabá de novo, né, agora falta o quê? Só o chambarim e a banda de frango, né? Comprar logo, porque, e as verduras, porque quando a gente é no Mateus, né? Aí já comprei o pé de porco, vou comprar o coco, né? O leite de coco, meu povo, cheiro verde, né? Fazer uma coisa diferente, né? Vou mostrar pra vocês a fábrica, né? Comprar um... Comprar algumas coisas a mais, né? Demorei aqui a raciocinar. Acordei tudo doado, de sono ainda, eu tô preocupada, né, meu povo mesmo, pagar meu auxílio, né? Tá passando o pente fino, e eu não nego que eu tô recebendo o auxílio, porque eu preciso, todo mundo precisa, né, porque as coisas não tá fácil, e também não é porque eu não tenho a coragem de trabalhar, eu tenho, né? Negócio que eu não posso, que eu tenho, tive a V.C., tive vários problemas, de saúde. Aí eu tenho... Ó, amor, esses bonetos aqui, quanto será? É, embora logo, porque as horas passando, andam voando, meu povo, né? É isso aí, meu povo lindo.